Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, vamos esclarecer, trazer conhecimento valioso aqui para você, por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final. Você sofre de problema de coluna, você passou por cirurgia ou então está fazendo algum tratamento, será que você tem direito a auxílio doença, aposentadoria por invalidez, quais são os principais problemas de coluna? Então nós vamos citar aqui nesse vídeo e é muito importante que você acompanhe, a maior causa de afastamento para aposentadoria por invalidez no INSS se dá por causa de problemas relacionados a doenças da coluna, ou seja, são as doenças que mais incapacitam para o trabalho. A doença de coluna pode afastar o segurado e ocasionar o recebimento, por exemplo, do auxílio doença nesse momento. Porém, dependendo da gravidade, podem incapacitá-lo de forma permanente e nessas ocasiões a aposentadoria por invalidez será concedida pelo INSS caso constatado essa incapacidade total e permanente na perícia do INSS. Vocês sabem, né, que não é a doença que dá, por exemplo, direito a você ter um benefício ou de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez ou mesmo auxílio acidente, tá? É necessário que você comprove para o perito que essa doença, essa lesão de um acidente que você tenha, ela tenha lhe incapacitado, tá? Então você pode ter uma doença, mas ela não lhe causará incapacidade. Então, vocês viram o que eu falei? A gravidade do problema da coluna, tá? Eu não sou médico para ficar aqui falando com relação a problemas de saúde, né, principalmente de coluna. Mas nós sabemos que algumas pessoas têm dores lombares, têm algum incômodo, né, na coluna. Isso também não quer dizer que vai dar o benefício. Esse benefício, ele vai ser concedido quando realmente está incapacitando, tá? Agora, nesses casos, são os médicos que têm que saber, né? A maior parte dessas dores na coluna são provocadas por alteração na postura, né? Nessas horas, quem trabalha com carteira assinada ou é contribuinte individual pode recorrer ao benefício do INSS. A boa notícia é que certas doenças de coluna que dão direito à aposentadoria por invalidez. São elas, hérnia de disco, a osteofitose, a discopatia degenerativa, a profusão discal e a cervicalgia. Bom, quem sofre dessas doenças, eu tenho certeza que sabe muito bem do que eu estou falando, né? Porque você não vai procurar o INSS, você não vai procurar um tratamento, porque você está se divertindo, porque você está indo num parque de diversão. Você procura o INSS, que você pagou para ter direito, exatamente nesse momento, quando você sofre algum problema grave, algum problema sério, você ter direito aí a receber um benefício para continuar garantindo a subsistência da sua família, né? Então, é para isso que você paga o INSS. Algumas profissões, inclusive, favorecem para que a doença também evolua. Tem esse caso, né, pessoal? Quem, por exemplo, tem problema de coluna e vai carregar peso. Quanto mais peso carrega, maior o agravamento nesse problema, né? Dessa forma, você vai passar por um médico, né? Ele vai te dar os 15 dias. Lembrando que esses 15 primeiros dias, o pagamento é de responsabilidade da empresa, tá? A partir do 16º dia, o INSS passa a ser responsável, tá? Com marcação de perícia, com concessão do benefício e o pagamento desse benefício, tá? Acompanhe bem esse vídeo, porque ele é muito importante. Eu vou esclarecer todas as dúvidas. A primeira delas é o que acontece na empresa depois que você se aposenta por invalidez. Vamos lá. A empresa deve fazer como funcionário, segundo o artigo 475 da CLT, O empregado aposentado por invalidez terá o seu contrato de trabalho suspenso. Seu contrato vai ficar nessa condição de suspenso enquanto permanecer, ativa esse benefício de incapacidade total e permanente. Então, é uma dúvida que muita gente tem. Bom, eu me aposentei por invalidez, eu posso encerrar o meu contrato na empresa? Não, infelizmente. Tem muitos segurados que ficam chateados por causa disso, porque às vezes tem muitos anos de empresa e é claro, se você se aposentou por invalidez, o certo deveria ser receber todos os seus direitos trabalhistas, mas não acontece isso. Inclusive, muitos casos segurados chegam a pedir alta, no caso, né? Não querem mais o benefício de aposentadoria por invalidez, mesmo tendo uma lesão. Muitos retornam ao trabalho com um problema de saúde exatamente por isso. Porque depois da reforma da Previdência também, o que aconteceu? Por exemplo, aquela pessoa que está desempregada, antes da reforma da Previdência, se pagava praticamente 100% do valor da média das maiores contribuições que esse segurado tinha feito durante o período. Depois da reforma, o que aconteceu? Eles mudaram a base de cálculo. Então, hoje, uma pessoa, um segurado, que for pedir, por exemplo, que está no período de graça e precisar se aposentar por invalidez, ele vai receber aproximadamente 60% do valor que ele tinha de renda, por exemplo, na época que estava nativa no mercado de trabalho. Então, houve esse descontentamento também. E essa medida foi tomada exatamente para desestimular, porque muitas pessoas estavam entrando na justiça, como entram até hoje, requerendo aí o benefício de incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Essa do contrato ficar suspenso faz com que muitos segurados deixem. Lembrando, esse 60% do valor é quando não é doença ocupacional ou um acidente relacionado à sua habilidade de trabalho, o desempenho da sua função, você sofreu um acidente, você tem uma doença devido ao seu trabalho, não. Você não tem nenhum direito perdido. Você continua tendo todos os seus direitos. Outra dúvida também é se esse tempo de aposentadoria por invalidez, ele conta também como tempo de contribuição, no caso, para se pedir uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por ponto. Sim, pessoal, ele conta. Não precisa se preocupar com relação a isso. E no caso, por exemplo, esse segurado que se aposentou por invalidez, ele não tenha condições, por exemplo, de fazer uma comida em casa, ele não tenha ninguém para cuidar, ele não consiga, por exemplo, controlar horários de remédio, tudo, esse segurado, ele pode requerer no INSS 25% a mais no seu rendimento dentro do INSS para ele poder pagar um cuidador, tá? É direito de todo aposentado por invalidez. Lembrando, auxílio-doença, muitas pessoas já perguntaram para mim se tem direito ao 25%. Não, não tem, pessoal. Isso é somente para aposentado por invalidez. Com relação a pentefinos e pedidos de revisão, lembrando, o aposentado por invalidez, se tiver mais de 60 anos, aquele que já tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos, os portadores do HIV, esses estão fora de qualquer pedido, tá? No caso de uma convocação para pente fino ou para revisão. Mas existem casos que já me perguntaram, mas eu estou dentro dessa condição de exclusão e fui convocado para pente fino. O que eu devo fazer? Ligue, entre em contato com o telefone 135 e explique a situação. Se mesmo assim persistir, marque a perícia, tá, pessoal? Marque a perícia, vá na data marcada e converse com o perito, que você tem o conhecimento da lei, que isso é lei, não pode ser convocado, porque se você deixar de marcar a perícia, o que que acontece? O INSS, porque você tem um período para responder quando você é convocado. Se caso você não dê a resposta, o INSS pode cessar o seu benefício, pode cessar o seu pagamento. Então é um problema que você pode evitar. Essa lei, ela está no artigo 43 da lei número 8.213 de 1991, tá? No caso esse segurado, né, que se machucou dentro da empresa, contraiu uma doença dentro da empresa devido ao seu trabalho, ele tem direito à indenização? Nós já falamos aqui em alguns vídeos, tá? O INSS não paga indenização, tá, pessoal? No caso, se você teve uma perda e reduziu a sua capacidade, você perdeu um braço, uma perna, algo nesse sentido, e a culpa, por exemplo, for você conseguir comprovar, por exemplo, a empresa não te fornecia um equipamento de segurança para evitar esse tipo de acidente. Você, sim, pode requerer contratar um advogado, entrar na justiça. Você não vai processar o INSS. Você vai processar a empresa. Mas é aquilo, você vai ter que comprovar que a empresa foi negligente, que ela não cumpriu as leis, né, de dar condições de segurança para o trabalho. Tudo isso tem que ter documentação, porque a empresa, ela vai negar, ela vai querer jogar toda a responsabilidade em cima do segurado. E vai vir com um departamento jurídico inteirinho para negar tudo aquilo que você falar. Então, não é o INSS que paga indenização. Existe o caso, por exemplo, de quem está em auxílio doença, teve uma lesão, mas ele pode retornar, por exemplo, ao seu trabalho. Ele não perdeu totalmente a sua capacidade. Ela foi reduzida, mas não houve uma perda total, ou que ele vai precisar aprender uma outra função. Então, existe o benefício de auxílio-acidente, que é conhecido como um benefício indenizatório. Então, tem muitas pessoas que, quando falam, ah, é benefício indenizatório, o INSS paga a indenização. Não, o auxílio-acidente é um benefício para quem ficou, por exemplo, com uma redução na sua capacidade, mas pode retornar, inclusive, a trabalhar na mesma função que tinha, sem precisar nem passar, por exemplo, por uma reabilitação profissional. Esse benefício, antes da reforma da Previdência, o auxílio-acidente, ele só cessava quando esse segurado chegasse no período de aposentadoria, que saísse a aposentadoria desse segurado, ou então no falecimento. Tivemos uma IMP aí o ano passado, em 2021. O que aconteceu? O auxílio-acidente também pode ser chamado para passar, por exemplo, por pente fino ou revisões, para se comprovar se ainda existe a sequela que gerou aí a concessão do benefício. Tem muita gente com dúvida. Se caso você for injustiçado, tiver numa condição dessa, passar, recebe o auxílio-acidente, porque o auxílio-acidente você vai receber retornando ao mercado de trabalho junto com o seu salário. Ele não é um benefício que, ah, você não pode voltar a trabalhar, não. Você retorna à sua empresa, começa a ganhar o seu salário normalmente, junto vem esse benefício indenizatório, que não é essa indenização como nós falamos, você recebe juntamente com o seu salário normal. O aposentado por invalidez, nós falamos também, tem algumas isenções, por exemplo, do IPVA, no caso, por exemplo, tem alguns benefícios. Caso esse aposentado por invalidez, ele seja, por exemplo, numa perícia de revisão ou de pente fino, ele seja encaminhado para a reabilitação profissional, é uma coisa estranha, porque se está aposentado por invalidez já por um bom período, como vai ser encaminhado para a reabilitação profissional? Porque é uma contestação até do nome do benefício, aposentado por invalidez. Mas é obrigatório, tá, pessoal? Chegando no programa de reabilitação profissional, é claro, eles vão tentar, de alguma forma, tentar reabilitar, mas dependendo como é que for, você não vai conseguir. nem a lesão que você tenha ou a doença que você tenha, você não vai se adequar. Não se preocupe, porque no final vai ter a perícia, no caso, dentro da reabilitação. E nesses casos, geralmente, se mantém o benefício de aposentadoria por invalidez. Tem muita gente que é aposentada por invalidez, que entrou, inclusive foram encaminhados pela justiça, para a reabilitação profissional. Nós falamos em alguns vídeos atrás. Esse segurado, ele teve uma visita, ele precisou passar por uma entrevista com o assistente social, que analisou toda a sua condição e mandou ficar em casa aguardando. Tem segurados aí, que já estão aguardando 3, 4, 5 anos e não obtiveram resposta. Mas se você está recebendo o seu benefício, não se preocupe, quem tem o interesse maior de fazer com que você retorne ao mercado de trabalho, se tiver alguma condição, é o INSS. Você, graças a Deus, porque tem muita gente que está com benefício em análise e não está tendo nenhum rendimento. Não está recebendo, por exemplo, do INSS nem de uma empresa. E está aguardando, por exemplo, a análise desse benefício para ter a liberação do seu pagamento. Então, é uma situação muito difícil, tá, pessoal? Para aqueles que receberem alta, por exemplo, tiverem recebendo há mais de 5 anos o benefício de incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez, esse segurado, ele não vai perder, por exemplo, o pagamento do INSS de uma vez. Por exemplo, se cessarem o auxílio doença, você tem só os dias que você permaneceu com o benefício para você receber. Depois você pode, por exemplo, fazer um pedido de reconsideração, entrar com um requerimento para reativar o benefício. Na aposentadoria por invalidez, somente segurados que recebem há mais de 5 anos, quando se tem alta do INSS, passam a receber a mensalidade de recuperação, que também nós já falamos em outros vídeos aqui. São 18 meses que você vai continuar recebendo o INSS e você pode retornar ao trabalho e continuar recebendo esses 18 meses. Os seis primeiros meses, você vai receber o valor integral. A partir do sétimo mês até o décimo segundo mês, você vai receber a metade do benefício e do décimo terceiro mês ao décimo oitavo, você vai receber 25% desse valor. Como eu falei, você pode voltar ao mercado de trabalho ou mesmo, se você não concordar e ingressar na justiça, que você continua recebendo a mensalidade de recuperação. Essas são informações muito importantes porque tem segurados que se desesperam. Agora, essa mensalidade de recuperação, lembrando, só para quem recebe o benefício, há mais de cinco anos, tá, pessoal? Quem recebe um ou dois anos, se houver alta, vai ter que entrar aí com pedido, com recurso no INSS ou mesmo na justiça, tá? Geralmente, o INSS vai negar todos esses recursos. Para você entrar no recurso administrativo, nós sabemos que mais de 90% dos casos que recorrem a esse tipo de recurso não mudam, no caso, a posição dada pelo perito. Então, sobra a justiça. O processo judicial é longo. Nós já falamos sobre isso. Você pode receber depois todos os atrasados. O difícil é, se você não tiver ninguém para manter a sua casa, manter o pagamento das suas contas, sustentar a sua família, você vai ter que ficar dependendo de alguém. Porque se você entrar na justiça alegando uma incapacidade, uma invalidez, você não pode retornar ao trabalho nesse período. Porque aí não teria como você dizer que você tem algum problema que impeça você retornar ao mercado de trabalho. São informações importantes. Eu falei, inclusive, para quem está de auxílio-doença, porque amanhã ou depois também pode acontecer do benefício se transformar numa aposentadoria por invalidez. Nós temos vídeo aqui no canal que eu explico como você também pode solicitar essa conversão. Existem requisitos. Não é qualquer, por exemplo, segurado que está recebendo auxílio-doença que pode, ah, eu quero aposentadoria por invalidez. Não, existe toda uma documentação para provar que a lesão, a incapacidade, ela é total e permanente para a sua função ou para qualquer outro tipo de função. Assista o vídeo que você não perca nada. Você que está chegando aqui pela primeira vez, como eu falei, nossos conteúdos já ajudaram muita gente. Você pode assistir quantas vezes você quiser, da onde você quiser, não paga nada. Se gostou da maneira que nós fazemos o nosso trabalho, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ser beneficiado. Por quê? Colocamos aqui conteúdos diariamente e você pode receber um conteúdo que vai ajudar a resolver esse problema que já está dias, semanas, meses no INSS, te tirando o sono, te dando dor de cabeça e um conteúdo nosso vai te mostrar o caminho para você solucionar. Já aconteceu isso com diversos amigos e amigas que hoje são inscritos aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai ser mais um deles. Eu deixo a todos vocês que estão chegando aqui um forte abraço. Meu amigo e minha amiga que me acompanha há muito tempo, que estão sempre comigo, interagindo, engajados, contribuindo para o canal. Eu não canso de agradecer que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, traga paz, saúde, que todos nós estejamos juntos e com força para seguir em frente de cabeça em pé, lutando contra as injustiças e caminhando sempre com muita fé no nosso pai. Eu deixo a vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.